Eu quero ser uma confeiteira de bolos Na loja de bolos da Barbie Bolos decorados pra você Gostosos Você põe coberturas e recheios Difícil é escolher o mais gostoso Ou talvez eu queira ser professora de balé A Barbie é professora de balé Elas adoram piruetas E também o doelhinho Neste show você vai girar e girar Seja quem você quiser Barbie Girl Barbie confeiteira e professora de balé Você vai adorar ser uma delas